Amigos do Automais, tem sub-médio aqui no Brasil que tá que nem eu, deitado na rede, balançando de um lado pro outro e dando risada da cara dos concorrentes. Eu tô falando do Jeep Compass mesmo. Enquanto outros precisam se esforçar muito pra ter seu lugar ao sol, como é o caso do Mitsubishi Eclipse Cross. O Mitsubishi Eclipse Cross era aquele carro que você olhava pra ele e falava, hum, bonito. Tinha uma traseira meio polêmica, que eu vou falar dela depois, agora é um carro que você olha e fala, ficou bonito pra caramba, não vou falar palavrão aqui. As mudanças foram bem pesadas na dianteira, onde ele ganhou essa nova seção de LED aqui mais fininha e esse desenho em X que forma a grade frontal e também o farol, que agora é full LED também, que tem esse desenho bem mais interessante do que antes. Tão bonito quanto essas árvores é o visual do Eclipse Cross, como eu já falei lá na dianteira e aqui na lateral ele segue essa mesma pegada. Tem linhas fortes aqui, mas essa queda estilo Coupé aqui na traseira é meio que uma exclusividade do Eclipse Cross, porque nessa categoria a gente não tem SUVs Coupés de marcas generalistas sendo vendidos aqui nessa mesma faixa de preço do Eclipse Cross. E essa traseira em queda aqui é um charme à parte e um jeito de relembrar um pouco ao Eclipse de verdade, que era um Coupé, não SUV, por isso que agora o nome é Eclipse Cross. Aqui na traseira duas polêmicas, a primeira é o Eclipse Cross tá sujo, mas é porque a gente pegou uma estrada de terra com ele, porque a Mitsubishi quer provar que esse carro é um SUV pra andar em qualquer terreno que você quiser. A segunda polêmica era o vidro traseiro que era dividido, muita gente não gostava, achava feio, falava que lembrava o Pontiacastec, por isso a Mitsubishi mexeu aqui na traseira, deixou o vidro bem mais inclinado e a lanterna com esse desenho que parece um T, ficou bem bonito, bem bonito mesmo, sendo sincero. O porta-malas, a Mitsubishi disse que melhorou a usabilidade aqui com 14% de aproveitamento da área útil, porém a litragem do porta-malas diminuiu, de 473 litros pra 451 litros. Significa que o porta-malas do Eclipse Cross é pequeno? Não, nem um pouco, mas ele é um pouquinho raso e tem esse degrau aqui que atrapalha na hora de você colocar as cargas lá dentro. O interior do Eclipse Cross não passou pelas mesmas transformações que rolou lá fora, como por exemplo a mudança da central multimídia, que seria necessária porque essa central é bem pequena, você tem um painel grande com uma central pequenininha e esse visual meio TV de tubo de 2003, 2005. Mas a qualidade do som é boa e é assinado pela JBL. O visual é interessante, não tem aquelas linhas horizontalizadas que a gente tá acostumado, é mais uma coisa vertical, um pouco mais antiga, mas mesmo assim passa sofisticação, principalmente porque todo o material é macio aqui, nas portas, mesmo com o console aqui que é de plástico, é bonito, é bem montado. O volante tem uma pegada mais esportiva, principalmente por conta dos pedal shifts grandes e o Eclipse Cross tem até algumas graças, como por exemplo o Head-Up Display, que demora um século pra aparecer, mas é uma plaquinha de acrílico que tem um certo show à parte que faz o visual mais interessante. O espaço dele é bem bom, tanto aqui na dianteira quanto atrás, mas eu achei a posição de dirigir um pouco mais elevada do que eu gostaria. É pra passar aquela sensação de SUV? Sim, mas bem que podia descer um pouco mais pra lembrar o Eclipse de verdade. Outra coisa que o Eclipse de verdade não tinha e o Eclipse Cross tem, até porque tem a ver com essa pegada mais luxuosa e de um SUV, é um teto solar duplo. Você tem aqui pro passageiro traseiro um vidro um pouquinho menor e ele pode controlar a própria cortina aqui, e aqui na dianteira uma seção maior de vidro que ajuda na amplitude. Não é um teto solar panorâmico, que é dividido em duas seções, mas mesmo assim dá uma aura mais luxuosa e também um pouco demais de contato com a natureza, a ponto de você conseguir escutar a cachoeira aqui de dentro, como eu tô escutando. Se o visual do Eclipse Cross precisou mudar pra dar aquele up nele e acabar com a polêmica, a parte mecânica não precisou passar por muita alteração, não. A Mitsubishi modificou a suspensão dele pra ser mais robusta e mais gostosa de dirigir. E eu vou admitir pra vocês que esse carro ficou bem bom nesse quesito, mas bem bom mesmo. O Eclipse Cross passa uma sensação quase premium, é até legal, interessante perceber isso, porque é um carro de uma marca generalista. Mas sabe aquele acolchoado a mais na suspensão, aquele silêncio a bordo, isso é uma coisa muito importante desse carro, o silêncio a bordo dele é muito notável. Mas aquele a mais que você sente num carro quando você paga mais caro nele, por ter todos esses itens de sofisticação a mais, de qualidade de rodagem, o Eclipse Cross tem. O que não tá na mesma sintonia com a suspensão, com esse silêncio a bordo, é a direção. Ok, ela é bem leve, ela é confortável, é o tipo de direção que vai te dar zero trabalho pra dirigir, zero esforço. O problema é que ela é a direção mais morta que eu já dirigi na vida, assim, não passa feedback nenhum. E ao centro, principalmente em alta velocidade, você tem que ficar fazendo pequenas correções inhas, assim, pra manter na trajetória, porque ele é absurdamente leve ao centro e não mantém o carro firminho certinho, como você deveria ter em altas velocidades. precisava que a direção ficasse mais firme e não exigisse essas pequenas correções, esses pequenos acertos que acabam incomodando muito quando você tá querendo dar uma tocada um pouco mais forte. Por falar em tocada mais forte, o Eclipse Cross, ele se comporta bastante com um hatch grandão. Ele e o Peugeot 3008 tem essa coincidência na hora de dirigir, você não sente que tá num SUV mesmo. A posição de dirigir do Eclipse Cross bem alta dá essa sensação. Mas, dinamicamente, você sente que a tração nas quatro rodas tá trabalhando ali pra te entregar o máximo de performance em asfalto, pra que você rode com força, que você consiga fazer curvas mais fortes e tudo sob controle, e isso é extremamente alogiável. Dá pra sentir uma dinâmica bem apurada, que a Mitsubishi sempre foi muito conhecida por ser uma marca que faz carros bons de asfalto e bons de terra também. O Eclipse Cross não vai ser que nem o Compass Trailhawk, por exemplo, pra encarar a terra, ou o Pajero TR4, que já esteve aqui no Brasil e já não está mais entre nós, infelizmente, porque bateu as botas. Ele tem tração integral pra você também andar na terra, com modos pra terra. Tem uma certa robustez, encara uma terrinha assim, mas nada de off-road pesado, como o L200 Triton, por exemplo, ou outros carros da Mitsubishi. Nessa versão topo de linha HP ES, a gente tem alguns mimos eletrônicos, por assim dizer. Tem o piloto automático adaptativo, que curiosamente ele mantém uma distância gigantesca do carro da frente, até mais do que o normal mesmo, quando você coloca no modo mais próximo possível. Isso eu achei um ponto interessante. E o sistema de alerta de mudança de faixa, que faz um PVP, mas não faz alguma correção ativa de faixa. Já é mais do que muitos concorrentes têm, mas não é aquele pacote completo que alguns carros dessa categoria já possuem. Debaixo do capô a gente tem um motor 1.5, 4 cilindros turbo, de 165 cavalos e 25,5 kg de torque. Ele está num patamar entre o Compass e o Taos. O Compass tem 185 cavalos, o Taos tem 150, o torque também está ali um pouco intermediário, muito mais próximo ao torque do Taos. E no caso do Eclipse Cross, em específico, ele não é um carro manco, mas não é aquele carro tão forte quanto você esperaria que ele fosse. É suficiente o que ele entrega de potência e de torque. Boa parte dessa sensação de ser só suficiente tem a ver com o câmbio CVT. É um câmbio CVT que simula oito marchas e ele é um pouco mais lento e tem aquele funcionamento meio tipo enceradeira. Quando você pisa forte, ele leva a rotação lá em cima, fica gritando e depois entrega a força de fato. Sem contar que em alguns momentos, quando você pisa um pouco mais forte, ele leva a rotação, fica... Aí você tem que pisar mais um pouco para ele andar ali, e aí vai. E a hora que você tira o pé do acelerador, ele derruba tudo. É um conjunto bem acertado. É um conjunto nitidamente voltado para o conforto, principalmente para privilegiar o uso de torque embaixo do Eclipse Cross. Por exemplo, aqui em uma subida, uma alta esquerda, um acelerador, ele já está andando. Apesar de que, para muitos, a heresia grande da Mitsubishi ter usado o nome Eclipse no Eclipse Cross, ele tem uma dinâmica mais esportiva do que você esperaria de um SUV. Mereceu uma pitadinha a mais de pimenta no motor, para relembrar realmente o que o Eclipse trazia, o Eclipse raiz. Mas é inegável que, entre os SUVs médios nessa categoria, esse aqui é um dos mais apurados e afiados na hora de dirigir. Nerecia também uma direção melhor acertada. Mas, mesmo assim, o prazer ao dirigir é uma das características que todo o Eclipse sempre teve, e o Eclipse Cross honrou esse legado. O Eclipse Cross é um belíssimo, literalmente, exemplo do segmento de SUVs médios. Ele tem um visual diferentão para se destacar na categoria, não tem mais aquela traseira polêmica de pontia Castec e tem uma condução muito parecida com um hatch médio. É um carro bem gostoso de dirigir. Falta um pouquinho de força, falta um pouquinho de acerto melhor na direção, mas é um carro que entrega aquela aura premium, aquela coisa que você acha que você pagou mais, e você realmente pagou a mais, por um carro mais refinado do que os SUVs compactos. O lugar ao sol para ele vai ser um pouco complicado, porque o Jeep Compass domina a categoria. Mas talvez o Eclipse Cross prefira mesmo, é a sombra do luar. Curtiu o vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos são impostados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo, e já tem as primeiras impressões do Eclipse Cross lá. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho